Salve, galerinha que morou agora, salve, salve, esse dia inteiro, tamo de volta, tamo de volta, hoplane, faleja eles, hoplane, hoje tem pvpz, cara, e aí galera, bora, deixa eu pagar o pedaço que a menina vai jogar agora, bora, que hoje tem guerra de vale, cara, o Akka chegou ontem, ontem, 10 horas da noite, vai com o véio, e aí? Vamos pro SA? Falei, ué, esses cãzinhos? Vamos, vamos, ué, né, já vai apanhar no SA, faz parte, apanhar, bater, o negócio é pvp, né, vamos ver como é que tá aqui, eita, Giovanna, partiu SA, acabamos de chegar, cara, passagens na mão, bora, que bora, que bora, deixa eu entrar no Discord aqui, que eu nem sei qual que é, deixa eu descobrir agora, Ó o Cyber aqui, e aí, caraca, o cavalo tá mais brilhoso, né, parece engolir um bagulho de glitter, mano, bora fazer um pvpzão, galera, hoje tem guerra de vale, hein? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Já pensou em parcelar o gold para caixar a sua conta? Aqui você pode, vem pro reidoscoins.com.br E aí